O Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta O zelo da tua casa me consome Aleluia! Abra comigo No livro de Salmos, capítulo 69 Versículo 9 Salmos 69 Versículo 9 Ouça o que o Senhor diz Ele diz Salmos 69, versículo 9 Ele diz Pois o zelo da tua casa me consome O zelo pela tua casa me consome Então ele diz E os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim Na versão King James ele diz Ouça As difamações daqueles que te difamam me seguem, caem sobre mim O zelo da tua casa me consome completamente Acaba comigo E as difamações daqueles que te insultam Também me insultam Também me insultam Ele diz Quando eu choro E jejum Eu tenho que suportar a zombaria Eu tenho que suportar a zombaria E insultos E insultos O momento da verdade chegou E ele diz E ele diz Mais um versículo antes de parar Quando eu visto pano de saco As pessoas fazem piadas de mim E quando eu visto pano de saco Eles fazem de mim motivo de piada Eu me torno motivo de riso Portanto Portanto O zelo pela tua casa Me consome E por causa disso O zelo pela tua casa Está acabando comigo Por que? Por que o Senhor me mostraria uma visão Como essa do templo Ouça povo precioso Quando o Espírito Santo Falou naquela visão de 14 de maio Em outras palavras Você que tem entendimento Você sabe Ele poderia ter falado Já que você sabe Eu não vou falar Porque é óbvio Mas Há uma razão Lá dentro Por que? O Senhor foi adiante E falou de qualquer jeito Ouça cuidadosamente É como se O Senhor estivesse perguntando Rei Nesta casa Neste santuário Nesta tenda Rei Sobrou pelo menos Um Ainda existe pelo menos Alguém A quem O zelo pela minha casa O consome completamente Existe alguém Existe alguém A quem O zelo pela minha casa Vai consumir Vai acabar com ele Vai acabar com ela Uau Por que o Senhor Perguntaria isto? Que o zelo pela casa Me consome Por que? Quando você Continua lendo Quando eu Oro E choro Quando eu Oro E choro Quando eu Jejoo E choro Eu tenho Que suportar Zombaria Eu tenho Que suportar Insultos E os Insultos Daqueles que te Insultam Quando eu Ouço Eu Sinto Como se fosse Eu Que estivesse Sendo insultado Ele Ele diz Quando eu Visto Pano De saco Eles Chamam Seus Filhos E dizem Ei 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 Veja 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 Ela está Se vestindo De angústia Veja Ela está Se vestindo De angústia Eles fazem Piada De mim Por que Por que O Senhor Está trazendo Isso Para vocês Se você Seguir Isso Cuidadosamente Esta visão E esta palavra Ela diz Que se você Realmente Ama o Senhor E dá uma olhada Ao seu redor Então você Vai saber Que as coisas Não estão bem No santuário Do Senhor E assim Por isso Ele está Perguntando Rei Rei Ainda Há algum Filho De Deus Ainda Há algum Filho De Deus Nesta casa Sobrou Algum E se Houver Que ele Se levante E seja Consumido Pelo selo Da casa Começando Daí Ele está Dizendo Considerando A situação Da igreja Quando Agora O Messias O Senhor Falou comigo Que o Messias Está vindo O Senhor Ele falou Comigo Sobre o retorno De Cristo A vinda Do Messias Mas a pergunta Então é esta Vocês estão Prontos? Um dia Um dia Alguém Vai dizer Uau Puxa Aquela coisa Estava certa Ele veio E foi Ele veio E foi E foi E agora Aconteceu Em outras palavras O Senhor Está perguntando Agora que vocês Receberam As boas Novas Da vinda Do reino De Deus O que você Tem feito Para fazer Da casa Para fazer O santuário Passar por Uma reforma O que você Tem feito Se você Seguir Isto O Senhor Está perguntando Tem alguém Ainda Na igreja Que está Passando Por um estado De lamentação Quando olha Para a casa Deixa eu trazer Isso de uma outra Forma O Senhor Está dizendo Será que você Me ama O suficiente A ponto De que A difamação Dos que me Difamam Insultam A você Te insultam Aleluia Aleluia Se você Olhar Para a igreja O Messias Está vindo E o tempo Acabou Rei Nesta casa Neste santuário Nesta tenda Nesta tenda Rei Sobrou pelo menos Um Ainda Ainda Existe Pelo menos Um Alguém Para quem O zelo Pela minha Casa O consome Completamente O que você O que você Tem feito Para fazer a casa Para fazer o santuário Passar Passar por uma Reforma Prepare o caminho Em justiça e santidade Em justiça e santidade Para fazer o santuário Para fazer o santuário Para fazer o santuário Enslicar ura Passar Legenda Adriana Zanotto